Fica escuro hoje, mano. Eu acho que você tem uma música diferente. Você assiste lá de dois em quando? Você assiste lá de dois em quando? Eu assisti lá de dois em quando. Eu assisti lá. Você já viu? Tem um lugar que eu estou falando lá. É engraçado. Eu acho que a maioria só quer sair lá. Viu? A seguidora só quer sair. Eu sei que ninguém quer que eu não sei. Só obrigada. Amanhã eu sei que eu estou feliz porque sou mensagem. Não sei o que. Eu é nosso comentário. Eu te amo. 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 Eu não quero fazer o açaí. Eu tenho açaí. Eu sou sua. Eu te amo. Eu te amo. Eu só responde que o meu Maurinho vai lá e com medo. Não é, amor? Eu peço. 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 Paola. Escala Mashriambe. Maricaktar. Irm zgriam. Peço. Tchau, tchau.